Olá pessoal, hoje vamos personalizar o Windows 10 com o tema do Ubuntu. Estou usando a versão mais recente no momento, 20H2. Antes de começar primeiro, vamos criar um ponto de restauração por segurança. Recomenda-se digitar a data do momento para saber qual é o ponto de restauração mais recente caso eu necessite restaurar, mas dificilmente isso vai acontecer. Se precisar restaurar basta clicar em restauração do sistema, depois escolher o ponto de restauração. Então vamos lá. Um link de um pacote com todos esses arquivos que vou utilizar está na descrição. Aqui estou deixando eles na área de trabalho apenas para facilitar para mim, mas é melhor que você deixe eles em um lugar seguro onde não vai deletar. Vou extrair os arquivos do tema aqui. Recortar a pasta e arquivo de tema, o Ubuntu Dark, para C Windows Resources Temes Colar aqui Executar como administrador o aplicativo, Teme Tools Marcar a caixa, o Logon UI, e clicar em Instalar Ele pede para reiniciar, tudo bem, vamos reiniciar Executar Teme Tools novamente Selecionar nosso tema instalado e clicar em Patch and Apply Definir nova tela de fundo da área de trabalho Definir nova tela de fundo da área de trabalho Agora vamos executar o app Ubuntu IPEC Aceitar os termos, próximo, próximo, próximo Vou clicar em Não, caso queira criar um ponto de restauração então clique em Sim Como podem ver, agora todos os ícones mudaram e estão combinando mais com o tema Apenas o menu de cima que ainda não está combinando, mas já vamos corrigir Quando quiser que os ícones voltem ao normal, basta executar o aplicativo novamente para restaurar Agora executar, Old New Explorer CFG Deixar selecionado esses três itens e clicar em Instalar Agora ficou bem legal, a gente não precisava de todas aquelas coisas mesmo Quando quiser que volte ao normal, basta clicar para desinstalar Também precisamos de uma dock, para isso vou instalar o Nexus Deixei um arquivo de configurações que você pode utilizar caso queira Mas vai aparecer com vários ícones quebrados e do mesmo jeito Você terá bastante trabalho Agora basta ir fazendo várias configurações até chegarem no melhor resultado Opa, tem uma atualização do Nexus O que é isso? 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 Deixei também no pacote alguns ícones que você pode utilizar, basta mover eles para o atalho que quiser mudar o ícone. Para adicionar um novo lançador na Dock, basta clicar em inserir novo item na Dock, depois, localizar item. Porém você não sabe onde está este atalho, para descobrir, basta procurar por determinado aplicativo e clicar em abrir local do arquivo, assim você já sabe onde está o atalho dele. Para finalizar vou mudar este painel do Windows para cima. Obrigado por assistir, se inscreva no canal para apoiar, e eu poder postar mais conteúdo como este. Dock